Então tá aqui ó, visão geral da 1.6.1, a atualização inclui uma nova célula, novas ofertas no conjunto de recompensa e muito mais Cara, uma coisa que deu o que falar a respeito da atualização 1.6.0, além dela ser uma atualização cheia de bugs, bugada demais O pessoal também reclamou muito do novo passe de recompensa, tem um vídeo lá no Youtube, no nosso Youtube, exclamação Youtube aí no chat Pra quem tá acompanhando pela Twitch, cara Mano, e sinceramente eu fui uma das pessoas que ficou bem decepcionada com o novo passe de caçada, tá ligado? Mas além disso, o pessoal reclamou também demais do cofre, cara O cofre, o antigo cofre mudou, né? Virou conjunto de recompensa E, ao meu ver, eu até falei isso no nosso último vídeo, lá do passe de caçada Que, na minha opinião, eles tiraram as recompensas do passe e colocaram no conjunto de recompensas do cofre, tá ligado? E tiraram do jogo a proposta do cofre, que era de você farmar moeda Pra poder pegar recompensas de seasons passadas, né? Então, eu sabia que ia dar o que falar quando eu postei aquele vídeo Não foi só eu, eu que sou um jogador aí, vai, experiente, né? De Dauntless Experiente, é, acho que dá pra falar isso É, que joga todo dia, né? Experiente de Dauntless aí, não gostei da proposta nova E eu sabia que ia dar o que falar e deu, tá ligado? Então tá aqui, ó Eles mudaram o conjunto de recompensas e estão trazendo uma célula nova pro game Célula nova é sempre bom, né? Vamos ver Célula nova chamada Implacável É uma ótima novidade pra quem joga de pique de guerra Ferir uma parte do behemote ou causar bastante dano a uma parte ferida com esta célula Aumenta a duração do fren... Nossa! Nossa! Vai aumentar a duração do frenesíde a éter, cara Pra quem joga causando ferida nos behemotes O frenesíde a éter concede um bônus de 15% de dano Velocidade de ataque e velocidade de movimento e geração de vigor Bem, no último vídeo Que a gente falou da atualização 1.6.0 A gente falou desse rework que teve aí no dano de ferida E, mano, é muito forte É muito forte Aumenta o seu dano, a sua velocidade de ataque, velocidade de movimento, regeneração de vigor Em 15%, cara E quem não causa dano de ferida quando bate na ferida do behemote E causa pelo menos 1.500 de dano, se eu não estou enganado Também ganha esse frenesí, tá ligado? E se você está utilizando essa célula nova, implacável Você vai aumentar a duração do frenesíde Só um segundinho Pronto, pronto, pronto O frenesí, pra quem não sabe, cara Ele tem uma duração de 20 segundos Se eu não me engano Pra quem entra no estágio de frenesí E se você bater de novo em outra ferida Ou causar outro ferimento no behemote Você renova esses 20 segundos, tá ligado? Então uma célula aí Totalmente de... Pra causar mais dano Nossa, velho Eu já estava achando Esse rework da ferida muito forte, tá ligado? Adorei o rework do pique de guerra Ficou muito mais interessante jogar de lança De pique de guerra no jogo E adorei também o rework da ferida Só que eu estava achando muito forte, cara Esse frenesí, eu achava que ele tinha que ser nerfado, tá ligado? Porque é mandatório agora você usar pique de guerra em todos os times Quando você vai jogar aprovação, tá ligado? Então imagina O Arthur já mandou ali célula nova, maravilha Alguém aí joga de pique de guerra também? Cara, irmão do arroz doce É a minha segunda arma favorita no jogo, tá? A minha primeira é a espada Adoro jogar de espada Mas pique de guerra tem uma mecânica muito interessante, cara Gosto demais também, tá? Acho que o chat de vocês está aparecendo aqui em cima, né? Vamos baixar mais um pouquinho Em níveis mais altos a célula de implacável Vai conceder bônus maiores ao frenesí do Aether Meu Deus do céu, cara Então digamos que até o mais três a duração vai aumentar E quando você chega no mais seis do benefício Você ainda vai ganhar mais bônus ainda Cara, eu já estava achando forte antes, mano Com essa célula de implacável Então quero só ver o que o pessoal vai estar aprimorando aí Vamos lá Conjunto de recompensas, né? A partir de hoje você vai ver mais opções do conjunto de recompensa Ah, mais opções Incluindo conjuntos completos de armadura Vamos dar uma olhadinha então daqui a pouco Removemos a moeda de cristal antigo Não tem mais cristal antigo no jogo? Então agora é possível comprar todos os itens de conjunto de recompensa Só com as moedas antigas Que a gente farma Depois de pegar o level 50 Do passe de caçada E também quando a gente completa as novas missões Missões semanais e missões diárias Que o jogo traz, tá? A gente sempre ganha moedas antigas Que é pra gente poder farmar o conjunto de recompensa Também ajustamos os preços De acordo com os comentários dos jogadores Aí, cara Mano, ó Vou falar uma coisa pra vocês A Phoenix Labs Que é a empresa que toma conta do Dauntless A desenvolvedora do Dauntless Você pode reclamar de várias coisas dela, tá? Eu adoro Dauntless Adoro o jogo Só que eu reconheço que o jogo tem muito bug E a Phoenix Labs Ela demora pra resolver esses bugs, tá ligado? Mas, cara Eles ouvem a comunidade Se você tem um problema com o Dauntless Se você tem um problema com o jogo Com alguma mecânica dele Cara, reclama Vai lá no Discord dos caras Vai lá no Twitter deles Fala mesmo Reclama mesmo Reporta os bugs aí dentro do jogo Já ensinei como é que faz em outros vídeos Mano, tem que reclamar Porque os caras ouvem E trazem essas melhorias depois pra gente, tá ligado? Então, ó O pessoal falou tanto no Reddit Tanto no Discord Que os caras mexeram em tudo A gente vai ver pra ver como é que ficou Então não vamos bater palma ainda Tá bom? E aqui, ó Lembrem-se As moedas antigas só valem até 8 de julho Eu trouxe essa mudança também Pra vocês detalhadas no nosso último vídeo, tá? Lá no YouTube Quem segue a gente no YouTube está ligado Nódulos de história primal Beleza Isso é referente, né? Aos behemoths primais Que entraram no jogo na atualização 1.6.0 Que eu adorei Adorei essa proposta dos behemoths primais Eu achei bem legal Você tem um segundo caminho do Slayer pra você upar Behemoths mais fortes Que são mais estratégicos, né? Pra você poder batalhar com eles De acordo com a sua build Aí gostei demais, cara Vamos lá Nódulos de história primal Um novo nódulo de história surgiu Na ilha Bosque Brilhante do campo de batalha Encontre-o Pra descobrir pistas do que vem por aí Na temporada do Resplendor Infinito Legal Vamos atrás disso também E notas de atualização Tem várias correções de bugs E de melhorias de usabilidade, né? Pra gente poder ver tudo isso aí com mais detalhes A gente tem que entrar nos patch notes de Dautras Beleza Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui Vai ser um vídeo curtinho Só pra falar mesmo aí dessa Dessa nova Não, vou encerrar agora não Vou estar entrando lá no conjunto de recompensa E mostrando pra vocês Mas se você tá vendo esse vídeo por YouTube A gente tá recortando isso aqui direto da live Deixa nos comentários Se vocês querem ver Um patch note detalhado Com essas correções de bugs também, tá bom? Então deixa nos comentários aí Do YouTube Tá? O pessoal que tá aí Na live Já tá mandando aí um tchau YouTube Aí o Arthur E vamos lá, caras Então essas foram as atualizações mais primordiais Talvez Dessa 1.6.1 E vamos dar uma olhadinha lá no conjunto de recompensa Pra ver o que mudou A gente tinha um conjunto de armadura Um conjunto de skins novos, né? Referente ao passe de caçada E algumas coisinhas a mais De gesto, né? E recompensas diárias que a gente podia pegar Vamos ver o que mudou aqui Até agora Armaduras Normal, né? Vocês podem ver aqui Eu já tenho aqui a coroa E a túnica Armas As mesmas skins de armas Tá bom Estilo Ah, olha só Colocaram uma corzinha nova Que é a radiância oscilante Legal Cor de... Velho, eu adoro esses conjuntos de tintura Que a gente ganha através de faro E que a gente ganha através de rumor Eu gosto bastante Porque aumenta, né? A possibilidade de customização Da armadura dos seus personagens, cara Eu gosto bastante Inclusive, eu gostaria que eles tivessem a possibilidade De a gente mudar a cor das armas também, cara Que é uma coisa que não tem em Dauntras ainda Mas, né? Só de mudar as armaduras já tá bom Então aqui na esfera do observador O ancião também Que já Eram recompensas que já tinham antes E vamos aqui em Limitado Limitado São aquelas Recompensas Se eu não me engano Eu acho que você pode pegar isso aqui diariamente Né? Méritos Chaves de patrulha E faguras etéricas E tem mais uma opção nova Chamada Cofre Vamos lá ver o que tem no cofre Tá aí, senhor Nossa Olha essa roupa Cara Capuz de ave de rapina Vamos até visualizar aqui Olha esse capuzão, cara Aparece o rosto do personagem lá atrás Legal Capa de ave Que é a Essa roupa aí, né? Esse peitoral Então tem uma As empunhaduras Que são as luvas Legal Eu queria que desse pra gente Colocar todas as partes Pra ver a armadura completa, né? Mas eu acho que não tem essa opção, não E as botas aí também Na tela pra vocês verem Tá? Que mais que tem aqui? Ah Olha só, cara É como se fosse uma evolução Da roupa base É só uma outra armadura mesmo Legal Semblante do falcão ígno Ó Curti essa máscara, hein? Manto do falcão ígneo Braceletes Legal E as grevas, né? Grevas? É bota? Não sei porque Greva na minha cabeça Eu acho que era luva Tá bom E temos Tem uma skin só É um trans... Ah, não Tá aqui, ó Temos mais transmogs Mais um Pra cada arma, cara Baseado nessas aves de rapina Do deserto Ó, não vou pegar todas as armas, tá? Porque... Deixa eu ver aqui, ó Eu gosto mais de espada Então eu vou mostrar a espada Nossa, essa espada é da hora, hein? Ela é oca na parte de trás Olha só que legal Parece uma asa, né? Uma pena Gostei dessa daqui Vou tentar pegar Vou ter que jogar muito mais Dauntless com vocês Agora em live, cara Pra conseguir pegar tudo isso aqui Olha só quanta skin nova, cara Que legal Tem mais uma armadura nova Nossa, tem muito mais armadura nova Máscara de isolamento Nossa, cara Entra no Dauntless aí E dá uma checada, cara Tem muito mais coisa legal agora pra ver, cara Nossa Essas armaduras Fica a minha dúvida aqui, tá? Eu acredito que sejam todas armaduras novas Que eles estão lançando direto pro cofre aqui Se essas armaduras são antigas Me corrigem nos comentários Fala aí pra mim Porque, cara Tem mais um conjunto aqui Espada pacificadora Legal Eu não sei se isso aqui É material antigo Que eles estão relançando Ou se é material Ou se é material Transmog Ou se são transmogs novos, tá? Então me corrija aí O pessoal que já manja Que já joga mais tempo que eu Capuz os corredores do vazio Ó, que legal Eu só vou passar alguns, tá? Tem bastante coisa nova O pessoal aí entra no jogo Dá uma olhada por conta própria Pra esse vídeo não ficar muito longo E a última transmog de espada Que a gente vai ver É o alinhamento estelar Essas daqui Eu confesso que eu não curto muito não Não parece mais uma espada, tá ligado? Sei lá Parece um bastão Alguma coisa assim E tá aqui, cara Nossa, muito mais coisa Não precisa mais farmar cristal A gente só tem que farmar As moedas As moedas antigas mesmo, né? Que é a moeda sazonal nova E lembrando que você tem até O comecinho de junho, né? Pra você poder farmar essas moedas E comprar tudo que tá no cofre, cara Tem muito mais opção agora Tá bem legal Tá mais barato também Do que tava no lançamento do cofre Do cofre, né? Do conjunto de recompensas novo Eu vou chamar de cofre Não tem como, cara Mas o cofre, né? Virou uma opção Dentro do conjunto de recompensas Legal, cara Bastante coisa pra farmar Bastante coisa bonita aqui Transmog pra gente poder Tá utilizando Gostei, cara Gostei bastante Falando pra mim Que tinha ficado bom Eu cheguei a duvidar Mas ficou realmente bom, cara E valeu Valeu, senhores Muito obrigado pela presença De todo mundo Se você tá vendo esse vídeo Pelo YouTube Lembra de deixar o like Deixar o follow No nosso canal também E vamo embora, cara Vamo jogar down to eles juntos Aparece lá Nas nossas lives Nas nossas lives Na Twitch E lembra de deixar o like Valeu demais Muito obrigado pela presença Pelo apoio de sempre Falou, senhores Tchau, tchau Tchau